Queria fazer até um desafio ele, que era pra estar jogando hoje E ele falou que o adversário dele correu O Pernudo E aí rapaziada, então mané, chamei o Luva de Pedreira e ele me desafiou, né Só que ele tá correndo de mim, pô, ele tá com medo E aí eu não sei o que eu faço pra esse cara perder o medo e vir jogar Porque ele ficou Hulk lá, ficou grande, falou um monte de merda e não sei o que Só porque eu falei, porque ele é muito fraquinho E ainda continua achando, só que aí tem que me provar que não é Então Luva, tô te esperando, hein Rapaz, daqui a dois meses vamos ter outro X1 Então você também está convidado, Serol Se você quiser ir contra o Luva, daqui a dois meses E eu acho que vai ser lá pra cidade dele, viu Lá pro Recife, Natal, Fortaleza Já tá aceito, depende do homem agora aceitar Rapaz, vamos ver o que vai dar nisso Murilão, jogar pra você aí enquanto meus jogadores estão ficando prontos E já já você volta aqui pro campo Obrigado, Serol, tamo junto Prazer demais ver Serolzeira aqui E ele chamou o pai de careca, é a mãe de cabeludo ali Chamou, chamou o peito do...